Sukuna abandonou sua humanidade para se tornar o anjo caído, um deus demônio, um carrasco. E sua compreensão sobre energia amaldiçoada está além de qualquer feiticeiro, o que o leva a dominar e contornar toda e qualquer técnica amaldiçoada. Só que agora ele quer um novo brinquedo para sua gama de poderes. Uma espada que pode matar qualquer um com um único golpe. Quer saber mais sobre o poder do carrasco dos feiticeiros modernos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem juntos. No caso em 245 tivemos o desfecho do julgamento do Sukuna. O que aconteceu? Foi absolvido? Claro que não. Como é que vai absolver aquele demônio? O mais legal é desdém do Sukuna perante a uma condenação de morte. Só que agora ele quer a espada do carrasco. E o que faz essa arma aí? Você já sabe? Você lembra? Assiste até o final porque tem muita coisa boa nesse vídeo para explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, assiste o vídeo. Se você gostar eu peço para você se inscrever. Se você já é um feiticeiro nível Hakkari com a maior geração da série, faz o que? Espada o dedão no like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o Jujutsu Kaisen 245. Então vamos lá meus amigos. Nosso capítulo começa com o Uralme reclamando que ela separou do Sukuna e acaba atacando com o Frost Calm, o Hakkari. Frost Calm é a essência da formação do gelo, mas com um adicional que congela a energia amaldiçoada de um alvo. O Uralme tenta acabar com o Hakkari que teve seu braço congelado e destruído, mas com uma regeneração incrível. Em uma fração de segundo ele reforma seu braço e agarra o Uralme que foi pego de surpresa e fica chocado com a velocidade de regeneração do Hakkari. Segundo o Uralme, essa velocidade de regeneração supera Gojo e Sukuna e Uau. Primeiro que essa técnica do gelo aí é deveras absurdo. Porque não só cria o gelo, você tem praticamente um acerto garantido com o Frost Calm porque congela o alvo que acaba emanando energia amaldiçoada. Temos também aqui a confirmação de que a regeneração do Hakkari é a mais poderosa da série. E o que torna isso mais surpreendente é ser confirmado sem ter um exceto por Satoru Gojo no final da frase. O Gojo era monstro e tudo, mas finalmente algo que um feiticeiro superou ele. Sua regeneração sendo mais rápida que a de Gojo implica que Hakkari sobreviveria ao Santuário Malévolo. E isso é absolutamente selvagem meus amigos. Eu gosto que todo mundo puxa seu domínio como último trunfo, só que o Hakkari já invoca logo quando a luta começa. Também o seu domínio é basicamente toda a sua técnica amaldiçoada, assim como o Higuruma e o seu tribunal atualmente. Sendo sincero, Hakkari só está abaixo do Yuta porque ele não consegue usar essa regeneração de energia reversa fora do seu domínio. Bom, após isso temos um diálogo interessante. O Raume diz que os feiticeiros modernos estão tentando o seu melhor para permanecerem como humanos. Eles tentam evitar que suas humanidades dentro deles se tornem outra coisa. Abraçando seus próprios talentos extraordinários que estão crescendo a cada dia. Mas também estão se abstendo de destruir coisas que esses talentos lhes permitem. No entanto, essas humanidades que temem a solidão são exatamente as suas fraquezas. Só que Hakkari é diferente, uma exceção na era moderna porque não tem essa humanidade. Então o Raume não vai tratar ele mais como humano e vai esmagá-lo com todas as suas forças. Eu acho deveras curioso essa fala aqui. Mostra bastante o diferencial dos feiticeiros da era Reyyan como o próprio Sukuna. E Orozu teve uns diálogos bem interessantes ali com o Rei das Maldições. Que acho que vale até a pena voltar para reler. Diálogos sobre solidão e amor. E a diferença primordial é que esses antigos feiticeiros abandonam tudo por poder. É um estoicismo que nos dias atuais se tornou raro nos feiticeiros. De volta ao julgamento, o juiz diz que Yuji é acusado de assassinato em massa lá em Shibuya. Mas o Higuruma defende Yuji dizendo que o verdadeiro culpado é Sukuna. Ele revela que as evidências que ele obteve no primeiro julgamento. Aquele que o Yuji admitiu os crimes do Sukuna como sendo seus. indicam claramente os detalhes de uma aquisição hostil de Sukuna sobre Yuji e suas atrocidades subsequentes. Isto mostra que o massacre só pode ser feito pelo imenso controle e domínio de Sukuna sobre sua energia. O que lhe garantirá uma sentença de morte. A menos que o Sukuna possa provar que ele sofre de alguma condição de retardo mental. Que degrada significativamente a sua capacidade de reconhecer as suas próprias ações como ilegais. E que ele praticou por vontade própria. Ou seja, Higuruma está dizendo aqui que Sukuna não pode evitar a sentença de morte. A menos que ele consiga convencer o juiz com a defesa de insanidade. Mas Sukuna, sem qualquer cuidado, diz para acabar logo com o processo. Sukuna já conhece as regras do domínio de Higuruma quando ele estava no corpo de Yuji. Então ele está mais interessado em outra coisa. Na espada de Higuruma e nada mais. O juiz então considera Sukuna como o culpado e anuncia a sua pena. Pena de morte e confisco da sua técnica amaldiçoada. Sukuna sorri maliciosamente ao ver Higuruma equipando a espada do executor. Assim que o domínio de Higuruma é aberto. Takuma, Ino, Shouzo e Kusakabe também se juntam a batalha. Mas Higuruma de repente recebe o chamado de alguém. Dizendo você quer morrer Higuruma. A chance que o Higuruma e companhia pensavam ter era apenas superficial. Quando eles montaram seu plano em sua análise da situação. Eles tinham a ideia de que era extremamente provável que o Sukuna já tivesse perdido acesso às 10 sombras. Após a sua luta contra Gojo. Então agora ele deveria ter perdido o santuário para o confisco. O plano era que todos os feiticeiros pulassem para o ataque no momento que o Sukuna fosse atingido pela pena de morte. E confiscar. Porque o pensamento era que ao confiscar a habilidade ela seria perdido. E é por isso que nessa cena temos todo mundo pulando no Sukuna. Era a melhor chance de matá-lo ou derrotá-lo ali mesmo. Só que o confisco não pegou sua técnica amaldiçoada. Pegou sua ferramenta amaldiçoada. Então todos eles estão pulando agora para a morte. Os golpes de Sukuna chovem sobre os feiticeiros. E vamos lá galera. O fato da técnica do Higuruma não ser 100% precisa. Foi algo que o próprio Higuruma previu e nos contou no capítulo anterior. Mas talvez o erro deles foi não adicionar mais uma probabilidade nas possibilidades do resultado do confisco. As armas tem técnicas amaldiçoadas também. E como o juiz seleciona aleatoriamente a técnica a ser confiscada. Eles perderam nessa. Eles imaginavam que ou tirariam as 10 sombras caso estivessem ativas. Ou clivar, desmantelar ou santuário. Então 50% de chance para cada. Mas a arma de Sukuna foi levada e não sua técnica. Ou seja, o juiz tinha 3 opções viáveis e pegou a pior de todas. Mas creio que eles não pensaram nisso porque nos tempos modernos o Sukuna não era realmente conhecido por carregar uma ferramenta amaldiçoada. E simplesmente apareceu em todos os lugares sempre de mãos vazias. Essa arma só veio após a morte de Yorozu. Era o presente dela para o seu amado. Então faz sentido que eles não se preparassem tanto para essa possibilidade do Sukuna ter uma ferramenta amaldiçoada. Porque ele nunca foi visto com ela por ninguém. E eu me sinto agora meio desesperado aí pelos nossos protagonistas que caíram numa chuva de clivar e desmantelar. O plano de Riguma não funcionou totalmente. Também não é uma completa falha porque ainda conseguiu fazer com que o Sukuna recebesse a sentença de morte. E tivesse sua ferramenta amaldiçoada que querendo ou não é poderosa sendo confiscada. Mas o problema é o riso de desdém do Sukuna perante o julgamento. Ele queria aprender algo com a espada do carrasco como aprendeu com Marroraga. Por isso ele estava tão ansioso para ver essa lâmina. Lembrem da teoria de que o Sukuna possivelmente devorou feiticeiros na era reiã para roubar os seus poderes. Ele foi confirmado como sendo um canibal lá no fanbook. O Raumi é sua cozinheira particular. Desmantelar e clivar são nomes dados a técnicas para desossar animais. E agora ele quer a espada do carrasco que possivelmente é a coisa mais poderosa de Jujutsu Kaisen. Porque é afirmado que um único golpe da espada do carrasco resulta em morte. Sem qualquer exceção. Então é deveras assustador se ele pegar essa lâmina. Desde o início foi demonstrado que a compreensão do Sukuna sobre a energia e a técnica amaldiçoada estão em níveis acima de todo o resto. Ele conseguiu entender que o Gojo estava utilizando o azul para aumentar a sua velocidade desde o primeiro soco. Ele descobriu a técnica de Marroraga em apenas algumas trocas. Ele matou o Jogo com fogo. Isso é um absurdo. Ele foi capaz de utilizar as 10 sombras de uma forma notória. E esse capítulo demonstra mais uma vez que o conhecimento supera tudo nesta série. Ele testemunhou a técnica de Riguruma enquanto estava dentro do corpo de Yuji. E acabou tendo uma compreensão completamente melhor do que o próprio Riguruma. Então tudo isso está relacionado ao fato que Sukuna já disse algumas vezes. Ele realmente entende o que são maldições, energias amaldiçoadas e técnicas amaldiçoadas. E em quantas pessoas nos dias atuais perdem a noção e não fazem esse tipo de estudo. E é o que torna ele tão dominador em primeiro lugar. Porque os nossos protagonistas provavelmente ainda vão ter que desvendar todo esse segredo antes de conseguirem ganhar dele. No futuro eu creio que a única maneira de derrotar Sukuna possivelmente vai ser a técnica de troca de almas do Yuji. Mas por enquanto o rei das maldições reina absoluto contra os feiticeiros modernos que se agarram a sua humanidade. Sukuna baniu de si tudo o que se originou da humanidade. E os homens assumiram uma forma fugaz. Estas são as raízes do mundo Jujutsu. Os feiticeiros modernos por enquanto são apenas adereços no palco da vida. Muito legal né galera. Pô Sukuna já tem um Kora-Ti que corta a realidade. Mundo, Gojo. Vai pegar agora uma espada que mata qualquer um com um único hit. Como é que vai derrotar ele? Somente o Yuji com essa possível habilidade de troca de almas, de corpos. Seria bem interessante. E eu gostaria que a Nobara surgisse, voltasse para usar também os seus poderes baseados na alma. Esse é o segredo para derrotar o Sukuna. E você está dizendo aí que a Nobara morreu? Não morreu não. Não estava lá no aeroporto com o Gojo. Lembra disso. Vai aparecer de novo usando um tapa-olho. Tá legal aí o Yuji. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Faz seu review. Suas teorias coloca aqui no comentário. Eu adoro ler. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.